Ana Clara está levando um gelo dos pais no Big Brother Brasil 18. Depois de beijar Breno na festa auto-astral, a carioca se queixou em conversa com Paula e Mamó sobre Eva e Ayrton estarem evitando conversar com ela. Não estão falando comigo direito, lamentou a filha. Oxi, pai e mãe é isso, respondeu a mineira. Mas eu não vou fazer minhas coisas. Reclamou a youtuber que não conseguiu se lembrar de beijo por estar bêbada no momento. Questionada por Paula sobre os conselhos dos pais antes de entrar no confinamento, Ana Clara, alvo de polêmica por intimidade com o pai, afirmou que não houve orientação sobre se relacionar com outros brotes. Falaram para eu tomar cuidado com a bebida e pronto. A única coisa que falaram para não fazer era misturar a bebida. Aí eu falei, se eu estiver com vontade, eu vou misturar, contou a estudante de jornalismo. Mamoud, que já usou seu poder de líder para indicar Ana Paula ao paridão, opinou, quando alguma pessoa coloca uma regra, você vai sentir vontade de quebrar essa regra. Ana Clara, então, contou qual foi sua segunda resposta à proibição dos pais. Eu falei para eles, não adianta vocês falarem para mim que eu não vou fazer. Não, eu não quero que vocês falhem e não faça nada. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.